Música Desde que eu te conheci minha vida mudou Sem promessas, sem te amo Começava o nosso amor sem compromisso Que que é isso? Nós somos tão livres Um dia aqui, outro ali Eu sempre atrás de reprise Juntos momentos mais felizes Me tira do tédio Vamo marcar de sem contra Eu te trombo depois do colégio Deixo você me envolver Vamo deixar acontecer Minhas vontades se torna vício Nas lembranças do prazer Nossas tardes correndo risco Proibido é mais gostoso Atrás daquela sensação Começa tudo de novo Sem demora pra acabar Deixar rolar entre nós dois Esquece tudo agora Que o resto da gente pensa depois Ninguém te lembra Das noites que deitamos juntos Nossas conversas de madruga Se empaque até sem assunto Eu não sou mais o mesmo Vivo no mundo da lua Deixar o meu olho vermelho Em cada despedida sua Vou te encontrar Por onde você for Na brisa do mar Vendo o sol se for Necessito do teu brilho Da tua essência Caminho que me leva à luz Vou te encontrar Por onde você for Na brisa do mar Vendo o sol se for Necessito do teu brilho Da tua essência Caminho que me leva à luz Saindo da escuridão Com os pés fora do chão Esse aroma diferente Tira toda minha atenção Com a intenção de mudar Sempre abaziguar A relação de nós dois Se reaproximar Num lugar a gente marca Faz um lanche mais tarde Se encontra amanhã Só pra matar saudades Verdades se revelam Quando estou ao seu lado Namorado e namorada Que não andam separados Separados pro pior O que tiver que ser será A vida segue assim Com interferência militar Esse ar que eu respiro Dessa pele de princesa Meia de cera sob a mesa Correnteza das águas Mágoas eu esqueço com você E eu não sei ainda O que me faz querer te ter O lazer tá garantido No rolê inexplicável sensação Sossegado ao seu lado Acendendo a relação Vou te encontrar Por onde você for Na brisa do mar Vendo o sol se for Necessito do teu brilho Da tua essência Caminho que me leva à luz Vou te encontrar Por onde você for Na brisa do mar Vendo o sol se for Necessito do teu brilho Da tua essência Caminho que me leva à luz Me apeguei a ela rapidamente Porque me identifiquei Seu efeito me divertia Ela é uma exceção De rotina enjoativa Depois que a gente fica Até falta saliva Por ela muita gente brinda Ela merece Por deixar minha vida mais linda Cada vez que comparece Se não vem eu procuro Com a companhia dela Eu curo meu estresse Isso não tem régua que messe Que balança que pese Todos a queriam por tanto Quando tava conhecendo Analisava como um teste Mas hoje eu tenho confiança Eu tô seguro em nós E sei que não vai agir como criança Minha vida em primeiro lugar Contigo descansa Pra poder me acompanhar Nas horas vida mansa Você ocupa lembrança Estando na minha memória Eu quero dividir contigo Meus momentos de vitória Eu quero dividir contigo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri